O momento é de adequação e de mais cuidado na prevenção ao novo coronavírus. Macaé atingiu a bandeira verde de contaminação. Isso significa risco baixo de transmissão do vírus. Nesta fase, bares e restaurantes podem retomar as atividades com o público. Este estabelecimento se prepara para o retorno. As mesas vão ficar com dois metros de distância uma da outra. E tudo vai ser higienizado após o uso. Primeiramente, a gente está organizando o espaçamento de mesas. Mesas com quatro pessoas, com dois metros de distância entre uma e outra mesa. Com o cliente chegando, já vai ter álcool em gel na porta. As mesas com álcool em gel para o cliente poder higienizar as mãos. Os garçons totalmente preparados para poder atender com todo o cuidado. Na entrada também, o garçom vai estar preparado para poder medir a temperatura do cliente. A capacidade de atendimento foi reduzida a 50%. E a casa vai funcionar com o rodízio de funcionários. Enquanto o decreto, com as determinações para a reabertura do setor, não é publicado, bares e restaurantes se antecipam às medidas. Onde a gente tem conhecimento, a gente está preparando. Mas a gente fica dependente do decreto para ver se está faltando alguma coisa, se está pendente de alguma coisa, para a gente poder se organizar, para poder fazer a reabertura. A retomada das atividades econômicas segue as diretrizes estabelecidas no plano de flexibilização gradual do comércio, elaborado pelo governo municipal. O documento já foi, inclusive, apresentado ao Ministério Público. Com a bandeira verde, a expectativa é que shoppings, academias, igrejas e templos religiosos também retornem. Neste shopping, as adequações estão adiantadas. Já na entrada, um totem com dispensor de álcool em gel e um segurança verificando a temperatura. Na praça de alimentação, as mesas foram reorganizadas. Aqui, as placas vão além de informativos. Elas também demarcam onde os clientes podem sentar. As marcações das filas também já foram sinalizadas no piso. E a rotina de limpeza foi ampliada. A gente está dependendo ainda do decreto, que irá permitir a reabertura do shopping. Mas no alinhamento prévio que a gente fez com a prefeitura, o horário previsto de funcionamento vai ser do meio-dia às 20. Não irá funcionar ainda cinema, nem atividades de recriação, que promovam em aglomerações. Um momento extremamente aguardado pelo shopping, que manteve as portas fechadas desde o início da pandemia, em março. Hoje a gente já tem cerca de 93% dos shoppings no país reabertos. E no estado do Rio de Janeiro a gente tem 66 shoppings e temos 65 reabertos. Então, nós somos o último shopping a reabrir. Então, a nossa expectativa aqui estava grande para poder novamente voltar a receber os nossos clientes. Esta é uma das últimas fases do plano de flexibilização do comércio. As aulas presenciais e os eventos continuam suspensos. A economia macaense hoje chega próximo a 90% aberta quando esses setores forem contemplados. Na verdade, nós estamos falando de abertura e não de movimento em si. Ainda resta uma preocupação muito grande que o nível de desempregado que hoje Macaé contempla. Mas é um alento, eu acho que esse setor foi um dos setores mais prejudicados. E volta definitivamente com um protocolo muito interessante. Para que Macaé se mantenha na faixa verde, é preciso a colaboração de todos. A pandemia, é bom deixar claro que não acabou. Eu peço que a população seja responsável. Ontem o prefeito editou um novo decreto obrigando o uso de máscara. Isso é fundamental, isso já teria que ter acontecido há mais tempo. Eu acho que a consciência hoje tem que vir de uma maneira bastante importante e dar oportunidade desses setores funcionários sem nenhuma preocupação de voltar a fechar ou voltar a ter problema.